O vídeo de hoje vai ser um vlog diferente. Eu vou falar sobre o serviço de dog sitter, que é uma opção quando você viaja, mas não encontrou um hotel, ou então prefere que o seu animal não saia de casa. Esse serviço é muito utilizado por quem tem gatos, inclusive, como no caso desse vídeo. O Gideon entrou em contato comigo, pois ia viajar e precisava de alguém que cuidasse da Súria, essa cachorrinha linda, já idosa, e da Castor, essa gatinha falante e toda fofinha. Ai, bonitinha! Ai, meu Deus! O que foi, mocinha? Nós vamos ver aqui de fora. É, tudo bem? Então, essa semana eu estou indo na casa dele para dar atenção a elas, abrir janelas, dar a comida, o remedinho da Súria. E você, meu amor? Vamos fazer o seu? Trocar a água, dar sachê. Limpar o local e as areias. Sim, a Súria faz a sujeirinha dela nas areias. Soltar a Castor para tomar aquele solzinho gostoso. Linda! E levar a doguinha para passear, inclusive, claro, recolher o cocô que ela fizer na rua. Você não deixa o cocô do seu cachorro na rua, né? Ó, estou de olho, hein? Recolha o cocô do seu cachorro e joga no lixo. Além de todo o cuidado necessário para o bem-estar delas, é claro que elas tiveram muita atenção e carinho. Muito carinho! Aqui nesse momento eu soltei a Castor e a Súria na garagem, mas ela é solta apenas porque tem a tela no portão, né? Então a Castor não tem como fugir. Delem suas casas, não deixem seus gatos soltos pela rua. Castor, que bonitinha! Oh, meu Deus, vem cá! Oi, linda! Bonitinha! Vou limpar essas caixinhas de areia. Oi, Castor, vem cá! Fala oi pra mim! Então, se você precisa viajar, considera essa opção de contratar o serviço de Dogseater. Além de cuidar dos bichinhos, ainda podemos colocar água nas suas plantas. Se você já contratou esse serviço, conte abaixo nos comentários qual foi a sua experiência. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo para me mostrar se você está gostando. Comente abaixo também, hashtag Dogseater, e nos segue nas redes sociais. Está tudo aí na tela para você. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo, um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho